Estudantes e professores do Instituto Federal de Minas Gerais e Governador Valadares estão tendo a oportunidade de observar os movimentos celestes e planetários. É o planetário móvel. A astronomia obriga a nossa alma a olhar para cima e levar-nos do nosso mundo para o outro. Assim dizia o filósofo grego Platão. E é essa experiência que alunos do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais e Governador Valadares estão tendo. Por meio do planetário móvel, os estudantes observam de forma simulada os movimentos celestes, planetários, além da Lua e das estrelas. É interessante a proposta que a instituição trouxe para a gente, que o planetário te abre os olhos para a visão de você olhar o céu, olhar as estrelas, que hoje em dia a gente está tão acostumado com as cidades iluminadas à noite que a gente não para para prestar atenção na beleza que é o nosso céu. É tanta poluição luminosa que tem, das luzes dos postes, dos carros, que ele abre essa visão de que, pô, para um pouco, olha para as estrelas, olha para o céu, vê o quão bonito que é. E é a própria questão da astronomia mesmo, de conhecer os planetas, as galáxias. É uma experiência incrível, porque a gente consegue ter uma visão do céu, uma visão que às vezes a gente não tem, o nosso tempo está muito corrido. Então, é uma experiência magnífica. A gente, a forma como eles colocaram, que a gente poderia estar deitado ou sentado, é meio como se a gente realmente olhasse para o céu. Então, nos mostra um mundo diferente sobre algo que a gente não conhecia. A ação é uma iniciativa da pró-reitoria por meio do Programa Institucional de Astronomia. O objetivo é promover a divulgação científica astronômica para os estudantes, professores e a comunidade externa. O diretor de extensão do IFMG explica que o planetário móvel é uma experiência para os estudantes da instituição e também para o público externo. O Planetário, na verdade, o Programa de Astronomia do IFMG, ele é um programa fomentado pela pró-reitoria de extensão, na pessoa do professor Carlos Bernardes, que é o nosso pró-reitor, é que visa atuar na divulgação científica. No ano passado, a ProEx, que é a pró-reitoria de extensão, adquiriu 14 telescópios para que todas as nossas unidades pudessem ter um equipamento desse. E a novidade desse ano é a aquisição do Planetário Móvel, que está fazendo aí uma primeira rodada em todos os campos, para que as pessoas possam conhecê-lo e até novos alunos possam participar desse projeto. Num segundo momento, o Planetário vai voltar para a cidade, vai ficar vários dias aqui, para que seja oportunizada também a participação da comunidade externa. Então nós queremos trazer as escolas da cidade para o campus, nós queremos levar o campus do IFMG também para as escolas e para a comunidade de uma forma geral. Ainda segundo o diretor, a ideia é montar um cronograma e apresentar o projeto para as unidades escolares de governador Valadares. Nós vamos criar um cronograma aí para que todos possam aderir, né? Entrar em contato com o campus, com os professores, com a direção do campus, aqueles que têm interesse, para que eles possam participar, para que eles possam nos invitar e também para que a gente possa participar de eventos, de forma geral, que acontecem pela cidade. Outra proposta da iniciativa é entender como o Planetário funciona. Esse integrante do Programa Institucional de Astronomia ressalta que o projeto já existe em outros campi. Nosso objetivo com esse programa é justamente fazer a divulgação de astronomia para estudantes e também para a comunidade externa. Esse programa surgiu a partir da iniciativa do professor Bruno, do campus Itabirito, e a ideia era fazer um programa intercampo, ou seja, que juntasse todos os campi do nosso instituto para fazer um projeto de extensão em astronomia. A gente sabe que a astronomia é um tema que desperta muito interesse das pessoas, né? Porque desde os tempos mais remotos a humanidade olha muito para o céu e, infelizmente, a gente tem perdido um pouco essa capacidade de olhar para o céu por causa da poluição luminosa nas grandes cidades, né? Então, hoje, quem vive numa grande cidade acaba vendo poucas estrelas e planetas no céu. Quem vai para um lugar mais afastado, com menos luz, a roça, por exemplo, consegue ver muito melhor.